E vocês devem ter visto algum tempo atrás, alguns bancos dando um cofrinho para você investir na poupança e ganhava um cofrinho para pôr uma moedinha em casa e assim você guardava o dinheirinho dentro do cofrinho. Então isso é muito normal, você ver alguns bancos, principalmente do interior, dar para os seus aposentados um cofrinho com a marca do banco, porque a poupança durante muitos anos foi o carro forte dos grandes bancos, foi o carro forte deles e eles viram a evolução que teve bancos digitais tirarem isso, corretoras tirarem isso e fazer com que a população conhecesse um pouco mais sobre educação financeira. Como vocês sabem, nós temos aí alguns fundos de investimentos atrelados aí, juntos à corretora, a bancos, né? E geralmente, tudo que eu falar para vocês aqui, vocês vão ver no banco de vocês também, tá? Então, é muito comum a gente falar assim, ah, vamos montar uma carteira de investimentos, mas eu não tenho muito para investir, eu não sei nem como fazer, né? A maioria fala isso, e muitos ainda é ligada à poupança, né? Porque lá atrás, nossos pais, nossos avós falavam o seguinte, você quer investir? Invista numa poupança. E vocês devem ter visto, algum tempo atrás, alguns bancos dando um cofrinho para você investir na poupança e ganhavam um cofrinho para pôr uma moedinha em casa e assim você guardava o dinheirinho, né? Dentro do cofrinho, né? Então, isso é muito normal você ver alguns bancos, principalmente no interior, dar para os seus aposentados um cofrinho com a marca do banco, porque a poupança, durante muitos anos, foi o carro forte dos grandes bancos, foi o carro forte deles, e eles viram a evolução que teve bancos digitais tirarem isso, corretoras a tirarem isso e fazer com que a população conhecesse um pouco mais sobre educação financeira, né? E apesar do nosso canal falar muito de bancos e cartões de crédito e tal, hoje eu quero trazer para vocês aqui a XP, que é uma corretora, que dentro da XP os lastros são maiores, né? Então, a gente pode ensinar vocês operando pela XP, mas dentro da sua instituição financeira, de cada banco, você pode ter aí, tudo isso que eu falar para você, você vai ter também, tá? E você fala assim, Leandro, mas e cooperativa? Cooperativa já é mais tímido. Cooperativa, se você pegar aí a Sicred, Sicobi, Cressol, Uniprime, eles buscam mais aquela imagem de banco, então, banco tradicional. Então, é comum você ver o Sicred, por exemplo, a fazer uma campanha assim, invista na poupança, ganhe 50 mil reais de sorteio. Porque, para eles, você investir na poupança é uma maior rentabilidade para a cooperativa e uma menor rentabilidade para você. Uma porque nós temos hoje fundos de investimentos com a mesma garantia que a poupança, que rende muito mais que a poupança. Só que eles não pagam isso. Eles alegam que eles dão conta capital, eles alegam que vão te dar taxas menores e tal, e sobressai sobre isso, né? Então, a gente tem que estar muito atentos também sobre isso daí, tá? Bem, a primeira opção que nós temos dentro dos investimentos que não têm imposto de renda, que muitos têm medo de fazer, porque, ah, eu vou pagar imposto de renda, o seu lucro vai dar lá para o Beleléu, né? Nós temos, por exemplo, a LCI, que significa Letra de Crédito Imobiliário, né? Então, o que acontece? Dentro da Letra de Crédito Imobiliário, a LCI, nós temos a garantia do FGC pelos grandes bancos, que formam o FGC, e temos a rentabilidade total do investimento sem pagar imposto de renda. Então, esse investimento, que se chama LCI, Letra de Crédito Imobiliário, muitos não sabem disso. E, às vezes, o seu banco está pagando, como acontece no normal aí, por exemplo, 98% do CDI, 100% do CDI, 104% do CDI. Isso significa quase que o dobro do 100% de um CDB, que rende 100% do CDI. Então, dependendo do seu banco, você pode procurar uma LCI, ah, Leandro, mas não tem, meu banco disse que o Gênero foi o que acabou. O que acontece? Eles têm uma meta para atingir um certo valor, por exemplo, o Itaú libera, vamos falar aí, 5 milhões para investimento em LCI. Aí, de repente, em 3 dias, vende todos os títulos. Não tem mais para vender. O Itaú encerra a venda. Então, é muito comum você ver no Banco Deicoval, no Banco Sofito Direto, no C6 Bank, no Banco Inter, está lá, sim, retido provisoramente, ou por tempo indeterminado, não temos esse fundo. Então, é muito comum você ver isso junto aos seus bancos. Como aqui eu estou falando de modo global, ou seja, nem para um, nem para outro, eu vou apenas apresentar para você os investimentos, e aí cabe a você verificar com aquela instituição que você confia, procurar por eles. Então, marca aí. LCI é letra de crédito imobiliário, não paga imposto de renda para o governo e você recebe 100% a rentabilidade dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você pegar 10 mil reais, investir em uma LCI, os 10 mil reais, mas toda a rentabilidade que der, por exemplo, 10 mil para um ano, deu 12 mil e 500. Você vai receber 12 mil e 500. E eu não preciso pagar imposto? Não vai pagar imposto. Tá? Então, é uma maravilha isso daí. Tá? Vale muito a pena você dar uma analisada aí na LCI, tá? Só para você ter uma ideia, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se já não caiu. Ah, caiu. Espera aí. Deixa eu só acessar a telinha aqui. Eu vou entrar na próxima, mas eu quero mostrar para vocês. Dentro da XP, eu estou aqui dentro da XP, você clica em investimentos, aí na XP você vai abrir aqui, investir, você clica em investimento, investir, é uma corretora, né? E aí na XP, você está vendo aqui, que aparece dentro da renda fixa, vou mostrar para vocês. dentro desses três pilares aqui, renda variável, renda fixa e tesouro direto, esses três aqui que vocês estão vendo aí, renda variável, por exemplo, ações, ETFs, fundos imobiliários, aluguel de ações, BTC e IPOs. Na renda fixa, você vê aqui, CDB, Cricra, Diventures, LCI e LCA, você vê aqui, FLF e LFSM, e tesouro direto, Selic e PCA, pré-fixado. Então, na XP, como é uma corretora, ou banco digital, assim que você queira chamar, você pode, dentro da XP, navegar por esses investimentos, e encontrar uma performance aí, talvez diferente do que você enxerga no seu banco. Por ser digital, teoricamente, você tem aí uma rentabilidade maior, do que do grande banco. Mas às vezes, nem sempre é assim, por isso que é bom, sempre você pesquisar aqui, pesquisar aqui, e verificar dos dois, em qual você confia, para você fazer o investimento. Eu conheço pessoas, por exemplo, que a XP paga, por exemplo, 120%, e o bancão paga 100%. Mas eu confio no bancão, não confio na XP. Então, o cara vai e investe no bancão, não investe na XP. Mas cada um tem a sua forma de pensar, e de agir, perante ao mercado financeiro. Então, nós temos aí, essa LCI, que é interessantíssima, tem a garantia do FGC, até 250 mil reais, por CPF, até um milhão, para quatro instituições financeiras, usando o seu CPF. Depois, nós temos aí, a LCA, que é a letra de crédito agrônomo, de agronegócio. Então, nós temos aí, a letra de crédito agronegócio, que é a LCA, que também, parecida com a LCI, ela tem toda a rentabilidade total, dos seus investimentos, não paga imposto de renda, e também você, tem, por exemplo, se você investir 10 mil reais, vai receber 10 mil reais, mais a rentabilidade, sem pagar imposto de renda, com a rentabilidade total, daquilo que você fez. tem a garantia do FGC também, até 250 mil reais, até um milhão, por CPF, dividido por quatro instituições financeiras, tá? Então, acaba sendo interessante também, pode acontecer, de você, entrar no seu banco, e o seu banco, a corretora, falar que esse lastro, não está mais disponível. A mesma coisa, que eu expliquei da LCI, pode ser que eles não tenham mais, esse lastro disponível, pela capacidade, da venda que tem, perante a esse produto. Então, por exemplo, Bradesco, lançou aí, 5 milhões de LCA, acabou, chegou no topo ali, bateu a meta, não tem mais, eles se colocam inativo, para você comprar essas ações, tá? Então, quem não conhece aí, letra de crédito, agronegócio, é bem interessante também, junto, pau a pau, com LCI, tá? Maravilha, show de bola. E aí, você vê, aqui na renda fixa, junto com a XP, por exemplo, você vai encontrar, essa lista de ativos, dentro da renda fixa. Então, Leandro, quer dizer que, se eu investir na XP, é a mesma coisa, que eu tivesse investido, no grande banco, em termos de produto, sim. O que você vai ver na XP ali, em termos de LCI, LCA, do Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, o produto é o mesmo. Aí, você vai ver, quem deles, estão pagando um pouco mais. Você vai ver, que o Banco Inter, paga para o LCI, 98%. Você vai ver, o Decoval, pagar 102%. Vai ver, o Banco Paulista, pagando 110%. Você vai ver, o Safra, pagando, por exemplo, 101%. E assim, sucessivamente. Tá? Então, você vai ver aqui, por exemplo, deixa eu, vamos dar aqui, apareceu 38 ativos aqui, só para você ter ideia, na XP. vamos ver se o, ó, achamos um aqui, tá vendo aqui, LCA do Cicred, tá vendo aqui, eu estou falando para vocês, tá vendo, olha que interessante você ver aqui, tá vendo, LCA do Cicred, tá vendo aqui que o nível, o risco é baixo? Risco baixo, é a mesma coisa que a poupança, risco baixo, tá? Então, LCA Cicred, o mínimo é 30 mil reais. Esse é o problema de LCA e LCI, porque eles acabam colocando um valor mínimo, no caso do Cicred, o mínimo é 30 mil. E aí, no Cicred, por exemplo, a validade é do dia 23 de outubro de 2024. Então, praticamente é um ano de bloqueio do seu dinheiro. Mas, ó, 95% do CDI, tá? Logo abaixo, Banco Cooperativo Cicobi, Cicobi está pagando menos, 87%. O Cicobi está pagando bem menos que o Cicred. E o valor mínimo do Cicobi é 5 mil reais. Só que o Cicobi paga menos que o Cicred. Tá vendo aí? Interessante vocês verem isso. Depois você vê aqui, o Cicobi, 86%. CDB não quero. LF modal também não, por enquanto. CDB não. LCA, LCA do Cicred, esse daqui é um risco médio. Tá dando 11,80 ao ano. Então, geralmente aqui nesse caso, você vai pegar ali 11, 12% é 1% ao mês. Maravilhoso aqui também. Esse do Cicred. Mas o valor mínimo é 30.216. Tá? Deixa eu ver aqui. LCA do Cicred, R$ 11,75. Tá vendo? O valor mínimo, R$ 29 mil da ações, tá? Deixa eu ver aqui mais. É o que tem aqui na XP por enquanto. Tá certo? Mas é legal vocês verem isso. Por quê? Porque a gente compara o grande banco, né? A gente compara o grande banco, você pega a Cicobi dando 85, é a mesma coisa que um grande banco fazer isso. 95% do CDI para uma LCA e uma LCI não é ruim. Só que nós já vimos em outros bancos, não no caso pela plataforma da XP, pagar mais. Então, a Genial Investimentos, a próprio Banco Safra, o próprio Sofisa Direto, o próprio Banco Decoval, o próprio XP em alguns outros fundos, tá? Então, a Toro Investimentos. Então, a gente tem aqui outros tipos de investimentos que estão pagando igual ou mais ou menos, igual mostrei no Cicobi. Cicobi, 8,695, mas dá para procurar aí uma LCA, uma LCI de 100, 102, 104% acima do que nós estamos vendo aqui agora. Valor de investimento aí entre 15 a 30 mil reais, o mínimo também. Tá? Beleza? Nós temos aí também um certificado recebível imobiliário, que é o CRI. Tá? O CRI, é... parecido com a LCI, com a LCI também, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. É... O problema do CRI, né? Só para que você entenda, deixa eu só pôr aqui na telinha para vocês, que eu tenho salvo aqui também, para vocês me acompanharem aqui. O CRI, por exemplo, ele é parecido com a LCI, só que o CRI, diferente da LCI e LCI, ele não tem a cobertura do FGC. Então, ele não paga o imposto, você tem aí também a dedução, 100% do imposto de renda, você não vai pagar isso. No entanto, neste tipo de investimentos, o CRI, você não tem a cobertura do FGC. O FGC é a união de todos os grandes instituições, que estão nesse... É como se fosse uma empresa, tá? Que paga por mês um valor depositado, e aí eles criam essa cobertura do FGC. Se caso aconteça alguma coisa com esse fundo, o FGC te pagaria para você, tá? Então, neste caso do CRI, você não tem essa cobertura do FGC. Mas, por outro lado, ele também não desconta o imposto de renda, tá? O CRI, geralmente, você vai encontrar também, se você pegar aqui a XP, ele tem também esse tipo de... Olha lá, tá vendo? Renda fixa, CRI, CRA, tá? A mesma coisa dentro da renda fixa, você vai encontrar esse tipo de investimento também, tá? Então, as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, acabam aplicando em CRI, dentro dessa linha, tá? Porque acho que é interessante para eles aí, por exemplo, dar uma olhadinha, por exemplo, no certificado recebível de imobiliário, né? Geralmente, quando está acontecendo uma explosão, né? No mercado, você fala, nossa, o CRI está pagando aí, sei lá, 12.5, 12.9. Pessoal, pira o cabeção e vai e aplica. Tchau, tchau. Tchau.